Agora o nível é outro, agora Batalha Mortal, Death Battle, tá em outro nível, tem outro patamar. Estamos aqui mais uma vez falando de Pokémon Master e Axis, estamos aqui pra ver quem é o melhor dragão. Agora com o Greed, tá essa pergunta boba, qual o melhor dragão, qual o melhor dragão? E estamos aqui mais uma vez com Pokémon Master e Axis, já falei isso já né, desculpa. Estamos aqui, mais uma Batalha Mortal, mudei o designer sim, o canal passando pra uma reformulação artística, que vocês podem ver na capa, a logo do canal mudou, o que mais mudou? Negócio no canal pelo celular, tudo mudou, tá bonito demais. E eu achei, por que não? Batalha, tá, por que não? Aí tá aí, chegando essa apresentação linda, maravilhosa. Espero que seja um sucesso, essa nova empreitada. Cara, deu vontade de refazer tudo, deu vontade de apagar aqueles vídeos e refazer desse novo formato, mas vai dar muito trabalho. E aquele formato não ficou ruim, só que esse aqui eu gostei muito mais, né, não sei, desculpa no comentário se você achou aí. Esse aqui vai ser a capa, né, tenho certeza. E vamos lá. Cara, Palkia, o Cyrus e Palkia foi lançado, foi lançado em Run recentemente, com o Greed. Ficou maneiro. E agora Zinnia, com o Rayquaza, Rayquaza, Quaza, Ray-Ray, sei lá. Brincadeira dessa parte. Também com o Greed. E tá demais, né? Aí ficou aquela pergunta, qual é o melhor dragão agora? Palkia é melhor? Palkia é melhor do que o outro? Cara, tem suas diferenças. Eu quero apresentar essa Batalha Imortal e mostrar a minha opinião no final, com certeza. Nós vamos mostrar o que interessa. Quando eu faço a Batalha Imortal, a primeira coisa que eu falo é disso aqui também. Olha como melhorou também. Tem gráfico agora, cara, baseado num jogo que eu jogo. Que quando você compara dois personagens, né, ou dois jogadores, que é o jogo de futebol que eu jogo. Opa, desculpa. Ele faz tipo um gráfico assim e nitidamente, cara. Parece que não é editado. Graficamente falando, o HP é quase igual. Ah, tem diferença, mas pra HP não é muito diferente, tá? E o Rayquaza, que foi lançado até primeiro do que o Palkia, é superior um pouco, né? Em diversos pontos até mais. E muita coisa relacionada ao Palkia, né? O Rayquaza é superior a muitas coisinhas. E não tem como negar, né? Esse ataque físico, ataque especial, que é idêntico. E o Palkia tem um ataque bom, mas... Não importa, porque ele só tem golpes de ataque especial, né? Ele, infelizmente, não é muito veloz, mas tem muito HP. Em relação a uma coisa... Eu diria que é meio equilibrado, mas favorável. O status é favorável ao Rayquaza, sem dúvida. Então imagina se ele ganha uma Mega. O bagulho fica doido, né? Com certeza, se ele ganhar uma Mega futuramente, a gente não sabe. Vai que se não lançar talvez esse ano, ano que vem, sempre, o que eles vão fazer. Tem muito que acontecer aqui ainda. E pelos status... E tipo, eu tô usando o 725, porque eu tô usando dados baseados no Bulbapedia, tá? Bulbapedia. E eles dão esses dados. Então, eu confesso que eu não sei. Se é o 725 ou o 730, não sei, tá? Me perdoe aí, mas eu usei esses dados. Eu usei esses dados, tá aí a comparação entre esses dois. Mas tipo, cara, ó. Só passa no meio, tá? Só o HP que fica ali perto do meio e divide mais ou menos. Mas de resto... Passa no meio, então... Meio equilibrado, meio equilibrado. Então, bora continuar. E... Nesse comparativo, eu tenho que levar em consideração o golpe mais forte deles, né? Não tem como. O golpe mais forte deles. Bate no companhia só. Tá em inglês, porque até é bom pra didática. Dois lados, né? Mas o Xenia com o Rickuazen vem com o Duraco Meero. Que realmente é um dos golpes mais fortes do Pokémon Dragão. Dentro do jogo. E o outro vem com uma personagem natura. Special Rands, né? Mas a diferença é que tipo, um abaixa... O Duraco Meero abaixa o especial de ataque. Isso é uma desvantagem. E o Special Rands, ele tem facilidade de dar crítico. É uma coisa que o Spocker tem necessidade, né? Então, tô apresentando os personagens. Tô apresentando os melhores pontos deles. Então, você fica naquela pergunta. Cara, o Rickuazen tá ganhando tudo. Rickuazen é o melhor dragão. É complicado. É muito complicado. Porque tem um detalhe... Simples. Detalhe simples. Que são as passivas. Aí que vem a passiva. Dessa vez, eu me achei no direito de recomendar um Luxkill. Que é uma passiva, né? E já a Zine, vamos começar com ela. Ela tem o ItaSage 3. Que é, ou seja, aumenta 30% do ataque quando tá sobre tempo. Ao contrário do jogo, que ele acaba com o tempo, né? Quando tá chovendo, tá qualquer coisa. Rickuazen entra em campo. E o tempo é dissipado. Ele limpa as condições temporais. No jogo, ele se aproveita das condições temporais. Aí que vem o Luxkill recomendado que o... Desculpa. O Rickuazen tem um Downlens. Que impede o ataque especial de ser abaixado. Daí o Dracomiru... Não tem aquele ônus dele, né? Aquela desvantagem que ele abaixa o ataque especial. Com o Downlens, o ataque especial não é abaixado. Então, não importa o quanto do Dracomiru você usa, o ataque especial não vai ser baixado. E no caso, você pode botar até o Sad Shelter ou não, né? Bota ele on-note ou não. Mas a questão, tipo assim... Todas as condições temporais não causam dano nesse jogo. A não ser o... O Sad Story... O Hale... O Hale não é... Não tem personagem com um Hale muito bom. Disponível com facilidade, né? Tem um aqui, aquele 3 estrelas, né? Com o Bom Vanzonol. Esqueci que é com a Kenness. Mas ele não é muito forte. E tem o Steve de verão, que talvez deve voltar nesse verão agora. Porém... Não tem grandes coisas. Então... Talvez se você quisesse aproveitar, porque o Grid dá mais um item só de 3. Então aumenta... 3 mais 3 é 6, né? 60% de coisa. E fica um pouquinho mais forte nas condições temporais. Agora, porque eu tô falando só da Zine. Porque... Realmente foi o que eu até respondi. Todo mundo que me pergunta. E o Palker? Cara, o Palker tem o status. Ele perde os status. Mas a passiva dele, Critical Strike 9. Aí você põe recomendado. Critical Strike 2. Eu descobri que soma. Né? Não foi muito recentemente. Eu tinha esquecido que já na época já tinha falado... Alguém já tinha comentado. Mas eu tinha esquecido. Soma. Ele vai pro Critical Strike 11, praticamente. Vai pra 110%. Fica muito apelão. Quando o cara acerta o crítico, ele bate pra valer. Então é muito, muito diferente. É muito complicado. Vamos dizer assim... Medir, né? Em certas coisas. Eu acredito que... Se for pra dar um vitorioso... É muito difícil dar vitorioso. Né? Porque crítico... Depende do crítico. Um depende do crítico. Outro não depende tanto do crítico. Mas... Não fica muito forte. Se não tiver algumas condições. Então é muito complicado. Depende do uso. Se você for fazer um time com chuva. Ou um time de com sol. Etc. Tipo... Tipo com condições climáticas. O Rayquaza, ele pode entrar com um strike. Diferenciado. Se você quiser, né? Já o pau que ele depende do crítico. Então você tem que aumentar o crítico dele. A chance de crítico dele. E torcer pra ele dar crítico. Então é muito difícil saber quem é o mais forte. Entendeu? Eu falo. Um é mais forte numa coisa. Outro é mais forte em outra. Então... E... O pau que é só especial. Já o Rayquaza é misto, né? Ele tem... Além... O Dracomero é o golpe mais forte dele. Mas ele tem um Otor Rage. Um Otor Rage. Que é um golpe dragão. Que causa confusão. Porém no grid do Rayquaza. Tem já uma passiva que impede ele ficar confuso. Tá tudo favorável. Tem tudo favorável pros dois. Os dois estão muito, muito punk com o grid. Quem não tiver um... A... Signa Switch, Cynthia. Não tiver um... Uma Irie Champion. Não tiver um Pokémon. Não tiver um dragão bom. Esses dois fazem um bom trabalho. Beleza? Isso que eu posso dizer. Então fica aí com... Com mais um... Death of Battle. Batalha Mortal. E... Partido de antes vai vir os... Nesses design. Então... Comenta aí embaixo... Outras disputas que você quer. Eu sempre falo isso, mas... É no final. Pessoal, muita gente pura. Muita gente não para de ouvir. Eu tenho que lembrar de falar isso no começo. Então comente aí embaixo... Outras disputas que você acha que vale a pena trazer. Eu... Pô, fiquei chateado porque eu só tinha pensado em trazer isso para todas as perguntas. Já vi gente trazendo primeiro, mas... Não no meu formato, não no meu estilo. Tenho certeza. Então... Põe aí embaixo. E vamos trazer. Talvez até refaça alguns só para... Curtir essa... Refaça nada, né? Bom, trabalhão. Brincadeiras à parte, valeu. E fui! Fala que ficou legal essa arte, cara. Pelo amor de Deus. Não tem como não ter ficado legal, cara. Não tem como.